No Tag de Volta, e sim, o Grêmio tem um novo centroavante, vamos falar sobre esta nova contratação do Tricolor e também falar um pouco sobre Alexandre Pato e Grêmio, o que temos sobre isso. Mas antes, gurizada, quero lembrar pra vocês da Futebol Interativo, cara, quer curso de verdade, quer te profissionalizar na área de futebol, do jornalismo esportivo, vai na Futebol Interativo. Tem diversos cursos pra tu conseguir trabalhar na área, inclusive, eles te dão a garantia de que tu vai fazer um estágio em qualquer clube que está listado aqui nesta imagem. Então vai lá, irmão, pelo link que tá no comentário fixado, tu ainda tem mil reais de desconto no curso que tu escolher. Entra em contato lá, diz que foi indicado pelo meu tag, que tu vai ter desconto. Futebol Interativo, pra tu te especializar na área, conseguir trabalhar e ganhar dinheiro com aquilo que tu mais ama, futebol. Beleza, gurizada, vamos lá então. Vamos falar, meu cabelo tá todo errado, acordei agora há pouco, irmão, agora há pouco, na hora que eu tô gravando esse vídeo. Vamos falar então sobre o novo reforço do Grêmio. Primeiramente, vamos falar sobre o Alexandre Pato, tá? O Alexandre Pato fez uma postagem aí, esses dias, no seu Instagram, né? Falando, mostrando aí, né, que ele tava assistindo o jogo do Grêmio contra o Caxias. É isso mesmo. O Alexandre Pato botou o story na tela ali, assistindo o jogo. Cara, por que que o Pato estaria fazendo isso, sendo que ele é, né, ligado ao Inter? Não ligado, mas ele, né, sempre teve muita, cara, muito carinho pelo Inter e tudo mais, por ter sido revelado no Internacional e tal, tal, tal. E aí ele vai lá e faz um post, né, mostrando ele assistindo o Grêmio e o Caxias na final do gauchão. E ficou por essas, e o pessoal ficou, o que que tá acontecendo? Por que que ele tá assistindo o Grêmio e o Caxias? Enfim, de acordo com informações, né, apuradas pelo Jorge Nicola, o Grêmio está interessado na contratação de Alexandre Pato. Foi dito o seguinte pelo Nicola. O Grêmio, por meio do Renato Gaúcho, começou a sondar a possibilidade. Não há proposta oficial, mas o Grêmio deixou a chegar aos ouvidos dos representantes do Pato. Que cogita a sua contratação. O clube procura por reforços e o custo-benefício do Pato é interessante. Ele aceita um contrato por produtividade e o restante atrelado a desempenho e número de partidas. Ele está disposto a se provar. Então é isso. O Grêmio estaria com interesse no Pato. Pato, que tem 33 anos, o atacante não atua desde a temporada passada, quando defendia o Orlando City, da MLS. E em 27 partidas disputadas em 2022, ele balançou as redes em 4 vezes. E além disso, contribuiu com mais 5 assistências. No futebol brasileiro, o atleta teve passagens por Corinthians, São Paulo e, obviamente, o Inter, no qual ele foi revelado. Então, a história de o Pato jogar no Grêmio pode virar realidade. Mas, o Grêmio hoje anunciou um novo reforço. Oficialmente, o Grêmio anunciou nesta terça-feira a contratação do centroavante André Henrique, que estava lá no Ercílio Luz de Santa Catarina. E foi um dos destaques da equipe catarinense na disputa do Campeonato Estadual. Aos 21 anos, o jogador chega por empréstimo até dezembro deste ano, de 2023, com opção de compra. E defenderá o tricolor na Copa do Brasil e no Brasileirão. A apresentação do novo reforço deve ser anunciada nos próximos dias. O André começou a carreira no Capivariano de São Paulo, mas foi emprestado para o América Mineiro e ao Marcílio Dias de Santa Catarina, antes de ser contratado pelo último clube. No Campeonato Catarinense deste ano, o atacante disputou 14 jogos e marcou 4 gols. E segundo o Grêmio, o centroavante foi monitorado pela Central de Dados Digitais do clube, que acredita que o André é um jogador de potencial a ser desenvolvido. Então temos um centroavante, inexperiente, promissor, promessa, né? Mas o Grêmio pretende trazer jogador experiente e o Pato pode ser esse jogador. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso, sobre o Pato vir para o Grêmio e sobre esse jogador que ninguém ouvia falar, mas é um cara lá da Santa Catarina, que lá estava jogando muito, né? Foi a revelação do ano lá do Campeonato Catarinense. Deixa o teu like, te inscreve no canal, gurizada. Tamo junto, vai lá na Futebol Interativo, entra em contato com eles e procura um curso certo para ti. Tenho certeza que tu vai curtir. Tamo junto, valeu, falou e fui! Uuuui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti